Olá, sejam bem-vindos. Este é o Boletim UFPR, trazendo para você as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. O Conselho Universitário da UFPR, o COUM, órgão máximo de nossa universidade, se reuniu na tarde desta segunda-feira para votar a cassação dos títulos de doutor honoris causa concedido aos ex-presidentes da República da época do regime militar, que corresponde ao período de 1964 a 1985. A data escolhida para a reunião é simbólica, pois marca os 60 anos do golpe militar, perpetrado pelas Forças Armadas e que permaneceu no poder por mais de duas décadas. Na UFPR, o título de honoris causa havia sido concedido a três ex-presidentes que governaram durante o regime, Arthur da Costa e Silva, Ernesto Geisel e Humberto Castelo Branco. O Conselho se decidiu favorável ao parecer de cassação. O placar final, após votação secreta, foi de 40 votos contra três. Estiveram presentes na sessão, além dos conselheiros, também representantes externos à universidade. O reitor da UFPR lembrou que a discussão acontece no meio universitário há algum tempo e que ganhou força por conta da rememoração da data dos 60 anos. Além disso, o Ministério Público do Paraná já havia levantado o questionamento se a universidade havia de fato concedido títulos de distinção a personagens protagonistas do período da ditadura. O reitor classificou o momento como histórico e marcante, tanto para a universidade quanto para a sua gestão da reitoria. Você pode acompanhar a gravação completa dessa sessão, transmitida pelo canal da UFPR Eventos, no QR Code, que aparece logo aqui abaixo. Estão abertas as inscrições para o projeto de extensão das Promotoras Legais Populares, as PLPs, promovido pelo Departamento de Direito da UFPR. O curso é uma formação inicial que visa contribuir com a igualdade de direitos e o exercício da cidadania e é voltado para mulheres que moram em periferias e líderes comunitárias com atuação de agentes de cidadania. Os encontros são semanais e abordam temas como o racismo, o direito das trabalhadoras, entre outros assuntos. As participantes podem contar com o auxílio transporte de ida e volta para Curitiba e região metropolitana. Haverá também um espaço para atividades, no caso das participantes que precisarem trazer filhos ou crianças que estiverem sob seus cuidados. O curso acontece do dia 20 de maio ao dia 29 de novembro, no Departamento de Direito da UFPR, no prédio histórico da Praça Santos Andrade. São 60 vagas e as inscrições vão até o dia 30 de abril pelo formulário presente no QR Code aqui na sua tela. A UFPR celebrou um acordo de parceria internacional com a Universidade de Lille, no norte da França. A visita da comitiva da Universidade, composta pelos professores Fernando Mesadre, pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças e o coordenador da Agência UFR Internacional André Duarte, aconteceu no final do mês passado. O foco inicial de atuação desse acordo será na área de Ciências do Esporte, por conta de um trabalho em cooperação já realizado entre o Instituto de Pesquisa e de Inteligência Esportiva da UFPR e os pesquisadores franceses dessa área. A ideia é expandir a atuação de uma pesquisa internacional, que é realizada em oito países e que trata de dados comparativos de clubes esportivos. O acordo também prevê que outras áreas do conhecimento possam se beneficiar, em especial, a área da saúde. O Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica, o CAPA, está com um edital aberto para vagas direcionadas aos serviços de tradução ou revisão de artigos em língua inglesa ou portuguesa. São 30 vagas, sendo que uma delas é para textos mais longos, entre 8.500 e 10.000 palavras e 29 para textos de até 7.000 palavras. Podem concorrer estudantes, professores e técnico-administrativos vinculados ao UFPR ou a cursos de pós-graduação da Universidade. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 7 de abril. Você pode acompanhar o edital completo, acessando o link do QR Code que aparece aqui embaixo da sua tela. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço!